E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, tenho mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série abrindo cartinhas de banca E devido ao grande sucesso e a pedido de vocês Eu retorno com cards de Jovem Titãs Nesse vídeo vamos abrir mais dois pacotes Vocês gostaram muito do primeiro vídeo E pediram para eu retornar com essa coleção Então eu fui na banca perto de casa e peguei mais cards de Jovem Titãs Então vamos lá, primeiro pacote Mas antes deixa eu mostrar para vocês, para quem é novo no canal É a embalagem de plástico transparente Escrito Jovem Titãs Aqui atrás tem um Robin e um Mutano Aqui Jovem Titãs Go Beleza, então vamos abrir aqui Tiramos aqui O card número 117 Como vocês podem ver São cards colecionáveis, não tem ataque nem defesa Acredito que seja um card duplo Aqui tem o Robin, um pedaço do Mutano E aqui o ombro do Ciborgue Beleza, próximo Aqui mais um card Acredito duplo Que tem aqui a Estelar E o Robin Número 115 da coleção Próximo 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 Tiramos aqui Cristal Tem estrelinha 1 e tem essa bolinha 5 E diz que é um card equipamento Mas eu não sei informar Se alguém souber sobre esse card game aqui Se existe algum original Se tem alguma regra O que significa esses números Deixa aí nos comentários Beleza, vamos pro próximo Tiramos aqui O Meatball Lancer Bola de carne Lançador de bola de carne Aqui o Ciborgue Número 46 Outro card de equipamento 1 na estrelinha E 4 nessa bolinha E a parte de trás né Como é o pacote transparente Eles utilizam a parte de trás Como A capa né Então tá aqui Jovens Titãs Robin Mutano Ravena A Estelar E o Ciborgue Beleza Vamos abrir aqui o segundo pacote Tivemos aqui a Jaina É uma carta Herói Número 58 Essa daqui Se eu não me engano É daqueles gêmeos Da antiga Liga da Justiça né Que eram os irmãos gêmeos lá Que um virava animais Outro virava Objetos Aquela pequena sátira né Deles 1 de Estrela 3 de Bolinha Beleza Número 58 Da coleção Não sei se eu falei Lá próximo Tiramos aqui O card 117 Com a Estelar O Mutano E o Ciborgue Então deixa eu pegar aqui A gente tirou aqui o número 117 Então aparentemente Quando é um card duplo Ele tem a mesma numeração Eles só cortaram o card no meio Porque ambos tiveram Tem o valor 117 né O número 117 E aqui está O card completo Com todos os personagens De Jovens Titãs Beleza Vamos lá então Deixa eu juntar aqui Vamos continuar Tiramos aqui O card número 107 Ravena E a Estelar Aqui uma pequena orelha Do Mutano E o último card do vídeo é O card número 106 Com Ravena Mutano E o Ciborgue Deixa eu ver se eu tirei Algum card aqui também De 106 Deixa eu ver Não Então esses vão ficar Então esses vão ficar pela metade Infelizmente Deixa eu juntar aqui Mostrar pra vocês Os cards que vieram Que é a metade Dos personagens Ravena Mutano E o Ciborgue Metade da Estelar E a Ravena Aqui o card completo 117 Por todos os personagens O lançador de bola de carne Ciborgue Cristal Prisma Cristal Prisma Da Ravena Jaina Card herói E Esse card aqui Pela metade Com o Robin E a Estelar Então é isso pessoal Esse aqui foi mais um Vídeo Com os cards De Jovem Titãs Da Capinha Transparente Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Vídeo E aí